Jareque Ô cargalho Ô cargalho Relevância Borracho Borracho É borracho Show O cara fala pro show Ih, alguém entrou na cao aí Ô, boliu Ó, entrou aí, ó Ui, por quê? Ih, rapaz, acho que alguém vai quebrar alguma coisa Isso foi um negócio Alguém vai quebrar alguma coisa Puta merda Porque tá parecendo Dora Ventureira Ela tá parecendo Dora Titi-titi-titi Dora Titi-titi-titi Dora Titi-titi-titi Dora Dora Ventureira Avanço meu pai Deu um fio lá no quarto Avanço meu pai Titi-titi-titi Avanço meu pai Alveu o Peran aqui, ó Pra você aqui ó Amigo Então vamos aqui a nossa lista, tá, os piores, depois da lista maravilhosa que o Bebeira e o Arthur fizeram, né, o Arthur está lindíssima, tá, ó, em décimo lugar pra você aí, pra vocês aí, o que vocês acham? Diabo, em décimo lugar pra você. Devorar. Eu falei que você é todo um personagem ruim agora, mas é só devorar pra mim. Tá, tô brincando, mas se fosse pra escolher um personagem ruim mesmo, cara, na real que parece que eu escolheria o Dramin, cara, o Dramin é um personagem assim que, olha, não chegou a ser muito interessante, ele é um Oni, tá junto com o Moloch, muito mal aproveitado. Poderiam ter aproveitado dele melhor? Poderiam, mas é, né, fizeram que nem a bunda, fizeram que nem fizeram, né, fizeram que, me diz um personagem aí que fizeram com a bunda, Azra. Muitos outros do MK, da Alliance, do Deceptive. E, Boyu, pra você, em décimo aí. É, cara, o Dramin é um personagem. Olha, pra mim em décimo, eu vou ser bem coerente, cara, eu vou ser bem coerente. Olha, tem canto que assim... Oi? Boyu? Viu? Ih, ele caiu. Ah, ficou de novo. Jarek, Jarek! Ficou de novo! Jarek! Jarek! Viu, voltou agora, cara. Pra mim poderia ser bem apresentado que eu ia Nitarra, cara. Ah, Nitarra. Ih, calma. Cara, o meu pior personagem, tipo assim, é o personagem que eu mais odiei de toda a saga, toda a saga inteira. Mais que o Suhal, mais que a Devora. É o Triborg. Nossa. Mano, eu odeio o Triborg. Sabe por quê? Triborg. Ele tá em décimo? Triborg. Sim, ele tá em décimo. Sabe por que eu odeio esse personagem, cara? Porque olha só, pensa bem, ó. Se tivesse somente... Ó, por exemplo, se colocasse o Sharks, o Sub-Zero, o Smoke e o Sector, cada um ia ter três variações de cada um, entendeu? Por exemplo, o Sharks ia ter três variações, o Sharks ia ter três variações, entendeu? Sim. O Smoke também, ou seja, ia ter o Smoke humano, o Smoke robô e mais uma variação contando com os três. Mas não, os casos colocaram o Triborg só pra colocar a variação como o Sector, o Sharks, o Smoke e o Sub-Zero, como o Super-Sub-Zero, tá ligado? É por isso que eu odiei o personagem. Só colocar ele ali só pra ter menos trabalho, tá ligado? E aí, isso aí foi o quê, cara? Preguiça. Sim, velho, pra ter menos trabalho. Pura preguiça, meu Deus. Pura preguiça, cara. Pura preguiça. E sem falar também que o Triborg é basicamente um robô normal da MK9, tá ligado? Aquele robô cinza. Exatamente, velho. Exatamente. Pra mim, em décimo, pra mim, na lista que eu fiz aqui, pra mim, é a Akira. Tá? Em décimo. É uma cópia da Sonya junto com o Keino. É, pois é. Pois é. Aí ficou a Akira é basicamente a mescla da Sonya com o Keino. E até a história dela é bem meca, cara. No MK Deception, cara. E com a Cobra também. Outro também, cara. Meu Deus, cara. Por isso que a Akira, pra mim, tá em décimo lugar, cara. É engraçado que, né, na lista deles, no Velberã e no Arthur, eles não citaram nem a Akira, velho. Coloco aqui na lista, coloco o Strike, coloco o Bi-Han, o Kuai-Liang, como menção desonrosa por causa da roupa. Não coloco a Akira, não coloco outros aí que merecem, ele tá na lista. Tá em nono, pra você, Thiago. Nono pra mim? Nono lugar. Mavado. Nossa. Tá ligado? Ele é um personagem que, olha, eu não sei o que eles tentaram fazer quando fizeram esse personagem, sinceramente, cara. Deram pra ele lá as armas do Cabal, né. Deram as armas do Cabal pra ele. Pau no cu do Cabal, esqueceram que ele existe. Né, ele volta no Mortal Kombat Armageddon lá, pra lutar contra o Teichy e tudo mais. Só que, cara, é um personagem assim que... É ruim pra cacete pra mim. Pera, eu achei um personagem muito ruim. Horrível. Tão ruim quanto a Deora. É, sim. E, Buiu, ó. Perguntei pro Buiu. O Buiu não vai poder se comunicar com o Buiu, porque tá meio zicado pro Buiu aí, infelizmente. Mas ele falou ali, porque ele tá aqui se comunicando pelo chat. No nono lugar, pra opinião do Buiu, é o Camilion. Tá? É o Camilion. Pro Buiu. Pera, que é? É o Camilion, não. Chamilion? É, pro Arthur é Chamilion. 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 O Buiu tá levando em consideração história e coisas assim. Daí, pro Buiu, o nome no lugar vai pro Camilion. Segundo o Arthur é Chamilion. Chamilion. Chamilion, um chá de cogumelo. É que ele deve ter tomado. O Filbeirão e o Arthur devem ter tomado aquela lista deles, olha. Só pode. Não é possível, velho. E pra você, Cauã, em nome? Mavado também, Mavado. Mavado? Tá. Em nono, pra mim, tá? Em nono lugar, é o Shudinko. Mas você ama esse personagem, caga? Como assim? Amo! Eu até tô sendo honesto em colocar ele até um pouco abaixo da lista. Mas é porque tem personagens piores que o Shudinko. Tá? Piores. Divorão. Piores. Essa é uma delas. Divorão. Tem, tem personagens piores que o Shudinko não dá. Shudinko não dá pra mim, mano. Porque o cara é burro. Além de ter sido um personagem muito mal construído no Deception. E olha que ele é o protagonista. Mas quem mata o Onaga, nem ele é. É o Scorpion. É tão ridículo. Ridículo. Tá? Não precisa ser burro. Porque cai na armadilha do Onaga todo esse tempo lá. Ele passando todos aqueles anos. Todos. Ele nem percebeu. E sem falar também, caga, que todos esses anos ele teve várias, como posso dizer, várias oportunidades. Porque ele podia ter entrado no Linkway pra você ter ideia. Exato. Exatamente. Calma. Olha. É por isso que pra mim ele tá em Nona. Que pra mim. Não, não sabe. Pra mim é... O Shudinko é em nono lugar. Não dá. Eu não consigo curtir um personagem daquele. Boa. Vamos lá, Tiago. Esqueci. Oitavo lugar, Tiago. Vamos lá. É o Jerek. 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 Por quê? Porque sim. Jarek. 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 Mano. Cara, na real mesmo. Eu não gosto dele. Quase que literalmente. Ele é simplesmente um co-homem da porra do Kameon, cara. Na MK4. Pois é. Porra. Tipo, poderiam ter sido um pouquinho mais criativo com ele, né. Ele é o último membro do Dragão Negro lá. Isso. De acordo com o final da Sonya, né. É o último membro. E, né. É o último membro bem inútil. Por causa que ele sai correndo pra cima dela. E ainda por cima da casa do Peinado. Opsom Gare. Opsom Gare. Para o Buiu também, ó. O Buiu tá comentando lá, ó. O Buiu também. É o Jarek. Em oitavo lugar. Porque... É... É o Ctrl-C, Ctrl-V do Kameon. Não tem personalidade. Né. Pelo amor... Olha. Calma. É pra você. Em oitavo lugar. Cara, agora eu tenho que lembrar dos personagens vem aqui. Deixa eu tentar lembrar de um. Tem vários. Um deles é a demorar. Ah, demorar tá em outra... Em outra parte. Deixa eu lembrar aqui. Eu acho que eu colocaria... O Dramin, véi. O Dramin. O Dramin? Na minha oitava. E eu vou seguir a linha do Thiago e do Buiu. Pra mim, o Jarek em oitavo também. Aí, lá na lista do... Do Vivera e do Arthur, cara. Não, eles nem expliquem, não. Eles falam que o Jarek é um personagem esquecido. Esquecido ele não é. Ruim ele é. Um personagem muito mal construído ele é. Mas esquecido ele não é. Só posso garantir. Esquecido ele não é. Tá. E agora, sétimo lugar pra você, Thiago. Vem, sétimo. Collector. Nossa. Por quê? Nossa. Todo meu tributo, eu mesmo pego. Qual que é a história, Dudu? Desse Collector aí. É basicamente um ladrão, cara. É basicamente um ladrão. Só isso? Que porra de história que esse personagem tem, cara? Não, oi. Aí. Quando que eu vi esse eu peco? Jesus Cristo. Eu peguei seus sprites pra mim. Porra, lá, lá a bagulha que pariu, cara. Que personagem é ruim. Nossa, horrível. E pro Buiu, em sétimo, que ele já falou aqui, é a Ashra. O Buiu. Azra. É, é. Azra. Azra. Segundo o Arthur lá do Orneclay, é a Azra. Azra. É em sétimo. Tá certinho. E o Buiu explicou aqui, que ele colocou a Ashra em sétimo, porque apesar dela ser bem poderosa em termos de magia, que isso é bem visto no MK Deception, ela não foi tão bem recebida, ela não foi tão bem construída, né? Foi outra personagem construída igual a Bunda. Igual o Pú. Igual o Pú. É, exato. Por isso, né? Foi por isso que ela está em sétimo lugar, segundo Buiu. E pra você, Cal, em sétimo lugar? Cara, olha só. Eu colocaria o Collector também. Porque, tipo, eu tenho vários outros personagens que são, na minha opinião, piores. Mas só que eu vou colocar o Collector por essa situação aqui, porque os outros personagens que eu vou citar, são muito mais piores que eles. São muito mais. São muito mais mesmo. Pra você ter ideia, eu até esqueci que o Collector existia. Eu nem lembrava do personagem. Eu nem lembrava. Esse aí que eles deviam ter citado como um personagem esquecido. Mas pra mim, em sétimo lugar, pra mim, tá? Pra mim, em sétimo lugar, eu caio. É, é o caio. Cadê o caio, Alan? Cadê o caio? Cadê o caio, Alan? Hein? Cadê o caio? Cadê o caio? Cadê o caio? Pra mim, é o caio em sétimo lugar. Porque ele, pra mim, é disparado o personagem pior construído do MK4. É um crone do Liu Kang. É um crone. É, nem apenas por isso. Ele não é tão clone assim. Ele não é, ele não é, assim, exatamente um clone do MK, do Liu Kang, tá? Mas a história dele é ruim. A história dele é ruim. Muito ruim. Ainda mais o final dele é horrível. O final dele é ruim. O final dele no MK4, pô. O Randy chega pra ele, oh, oh, muito bom, Kai. Você ajudou a gente a derrubar. Pegue no meu pau, Kai. Pegue no meu pau e agora você vai com o... Pega, pega o meu, pega o meu bastão aí. Pegue no meu pau de choque aqui. Não, e o Kai ainda não. O que que você vai fazer agora, o Randy, né? Porque o Kai, ah, não, mas é que eu não vou ser mais um guerreiro Shaolin, tô fora aí da... da sociedade da Lotus Branca e tal. E o Kai fala, não, o que que eu vou fazer? Ah, sei lá, uma viagem, procura pela minha alma, esse tipo de coisa, olha. Ah, pelo amor de Deus, né, bicho? Sexta posição, Thiago. Frost. Do MK11, né? Oi? Frost? A Frost é uma... É, a Frost fazia uma personagem ruim. Por quê? Ela é basicamente como se fosse um clone do Sub-Zero no Deadly Alliance. Tá, pra mim, eu não achei muita graça na personagem. Pra mim, ela poderia ter uns golpes ali diferentes, tipo, sei lá... Sei lá, poder se teleportar. Ela poderia ter se teleportado, olha, pro Sub-Zero daí, deram esse golpe pro Sub-Zero aí... Tá que, cara, ela é um personagem muito mal aproveitado. MK11 aí, principalmente, né, fizeram... Mano, pioraram o personagem dela. Pioraram. É, mas no... No Deadly Alliance, cara, ela queria tomar o poder do Zlingue, pelo caminho... Pelo caminho... Se eu não me engano. Tá certo, né? Ela roubou o medalhão, ela roubou o medalhão do Sub-Zero, pra ficar super poderosa, só que ela não conseguiu, entendeu? O medalhão era muito forte pra ela. Ela desmaiou. E tomou o pulo, ficou congelado. Sim, isso aí. Depois ela acordou e ia vir... Mas não, não, tá errado, tá errado, tá errado. Ela não pôde aguentar o poder do medalhão, tá certo? Isso aí. Isso aí. Eu não sei em qual Mortal Kombat que o Sub-Zero congela ela. Deve ser num Chained, né? Eu acho que foi... Ela mata todo o crã do Sub-Zero, tá ligado? Todo. Aí, como punição, ele congela ela, tá ligado? É, é o Deception, é o Deception. Ah, foi isso, foi o Deception. Poderia ter sido um personagem muito mais bem aproveitado. No 11, inclusive, é muito mais aproveitado. A Crónica teve a excelente ideia de conectar ela a todos os robôs, né? Ah, e outra coisa. Daí, o que acontece? É, daí o... Daí a porra do Raiden vai lá, desconecta ela. Puf, metade do exército da Crónica foi pro saco, cara. Pronto, pronto. Metade do exército da Crónica foi pro saco, foi pro vinagre, cara. Nossa, nossa, velho. Pro Boyu, a sexta posição pro Boyu, é o Moloch. Tá, é o Moloch. Ele falou ali, né? Ele comentou no chat, né? Sem comentário. É um personagem ruim, esquecido demais. É o Moloch. Depois, olha, eles falam personagens esquecidos pra ver o Beirã e Arthur. Reiko e Tânia. Por que eles não falaram do Moloch? Ah, por quê? Porque eles devem ter esquecido. Será? E pra você, Kawan? Cara, olha só. Sexto lugar? Isso. O Darius. Darius. É, o Darius. Isso. O Darius. Mano, o cara... Cara, tipo, qual é a coisa dele? É ser basicamente um inimigo do Rotar que, né? É ali da ordem e tudo mais. Isso. O conceito dele é da hora, velho. Só que o personagem não chama atenção, mano. É todo cagado. E paguece mais um... Um Jax com óculos e sem braço de ferro. Pra mim, Sexto... É o Collector. É o Collector. Ai, Collector. Vou roubar seus sprites. E precisam pagar os tributos a Shao Kahn. Todos os perigos pagaram os tributos. Cidadão, pagar o tri... Cidadão, pagar o tri... Tributo, tributo. O Shao Kahn está comprando a dívida para coer. Personagem ridículo. Ridículo. Muito gosta. Personagem de seis braços saindo, cara. Não, mano. Engraçado, tá ligado? Não, bizarrézimo, bolho. Bizarrézimo. Não tinha um Shokan que tinha seis braços? Que ele apanhou do subservo. Pois é. Cara, e agora? Parece que sim. Mano. O Collector, pra mim, Sexto... Eu sei que tem personagem pior que o Collector. Mas o Collector tem que estar na minha lista, cara. Pelo amor de Deus, cara. Ele é... A história do Collector é o quê? Ele se puxar saco do Shao Kahn, pronto. E ficar pegando tributo escondido. Quinto lugar agora, Tiago. Quinto lugar, Tiago. Quinto lugar? Puts, cara. Pior que tem quatro. Quatro. Só dois, na verdade, né? Aham. Cassie Cage e Jack Briggs. Porra. Ah, já entendi qual é desse quarteto aí. Entendi o quarteto. É. Eu vou tirar o Takeda desse aí quarteto. E o Kundin também. Por causa que pelo menos eles são fodas. Só que agora... Cassie Cage e Jack Briggs são basicamente... Personagens forçadas para serem boas personagens. A Cassie Cage derrota o Shinnok. Derrota todo mundo que entra no caminho dela. E por pouco derrotaria o Shao Kahn lá no MK11. Nossa... Por pouco, caceta. Ela levou um corpo. Não, tipo, o que eu quis dizer por pouco... É que, tipo, assim... Se a gente não estivesse no controle do Shao Kahn... Com certeza o roteiro ia ser assim... A Cassie Cage humilhou o Shao Kahn. É isso. Porque eles esqueceram do poder verde, né? Do tal poder verde. É, né? Tipo... Ai, poder verde. O Johnny Cage lá... Ao invés de usar o poder verde dele... Que surge uma hora do nada... Não, não surge não. Esqueci o roteiro. Aquele poder verde não funciona só contra Deus? Não, é quando... Um... Um... Um ente querido está morrendo, entendeu? Isso. Aí, funciona. Só que do nada não aconteceu no MK11. Sei lá. É roteiro, né? O roteiro. É, é. Se não PT volta. Buiu, pra você. Pra você, Buiu. Cara, pra... É na questão do roteiro... Cara, a gente sabe a do que eu entendi, cara. Uma cara da só. E outra, que ela teve um protagonismo muito forçado, cara. Americanismo demais, velho. Nossa, forçado demais. Forçado muita barra, cara. Eu fui o puto da cara. Nossa, amor. Forçado demais, Buiu. Ai, eu derrotei o Shinok. Derrotei o Shinok, o Liu Kang também derrotou. É. E aí? E se não derrotei ninguém... Olha só, Liu Kang no MK4, cara. Ele tinha poder suficiente pra derrotar o Shinok. O Antin. Juntos, tá ligado? E o Shao Kahn ainda, velho. O cara não vê a power no MK4, mano. Tanto que ele treinou uma legião de monge, cara. Pra proteger a terra do futuro. Se caso ele não tivesse mais. Olha só. Ai, vai dizer... Ai, desculpinha. Ai, poder verde. Foda-se, poder verde, cara. É foda-se. Brilhante. Florescente, tá ligado? O que pra você, Calma? Quinto lugar aí. Cara, agora vai ficar interessante. Tá em quinto, né? Uhum. Agora vai ficar interessante. Crônica. Crônica. Tá crônico? Mano. Mano. O pior chefão de toda a saga. Não tem motivação alguma. Faz escolhas totalmente boas. Não ajuda ninguém. Só atrapalha em si mesma. Mano. Ai, Cristo, editor. Que chefão burro da porra. Não dá, mano. Em quinto pra mim. Pra mim. Em quinto lugar, eu cobra. Tá? Em quinto lugar. Pra mim. Tá? Em quinto lugar, eu cobra. Porque, é. Assim como a... Ele é uma cópia do quem? Oi? É. É. É, você encontrou o V do quem? Masters do Street Fighter. Né? A história que é uma porcaria tão ruim quanto a da Kira ainda. É porque... Ah, não. É... 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 Muito ruim, cara. Quarto lugar agora. Pra você, Thiago. Quarto lugar. Cara é crônica. Ó, a cara é crônica. Sim, porque como o Cauá disse, ela é uma chefe inútil. As decisões dela são burras. Ela fudeu um exército inteiro. Né? Colocando a Frost... É... Como é que eu posso dizer? É... Desativável ali. O Raiden foi lá e desativou ela. Puf... Foi metade do exército dela. O Raiden foi lá e desativou um exército de Naga. Pois é, bicho. Naga capturou a porra do... Capturou a porra do Liu Kang. Capturou a porra do Liu Kang. E não conseguiu ver o Raiden fundindo com ele. Na verdade, devia ter matado, né? Devia ter matado ele. Nossa... Não conseguiu ver isso. O que que eu fiz isso, mano? Tipo... Fudou a porra toda. Acabou com a raça dela. A imagem muito burra. Que caraca ainda por cima! Hahahaha! E pra... E pra você, Buio, agora aí? Puxando a ponte aí. Quarto lugar. A Xuxa Meneghel depois da gripe. A Xuxa Meneghel salvou bastante também. Crônica? A Crônica. Tá. Cauã, em quarto lugar. Caga. Olha só. Eu coloco, em quarto lugar, a Frost do MK11. A Frost do MK11. Eu discordo da opinião do Thiago, que ela é um personagem ruim nos jogos anteriores. Mas no MK11, mano, na moral... Mano... Já era ruim nos antigos, mas foram lá e pioraram. Nossa, velho. A mina virou uma feminista. Não tem objetivo pra derrotar o Kway Liang. Não tem nenhum objetivo. Ela não tem motivo nenhum pra derrotar o Kway Liang. Não, ela quer restaurar a honra do Kway, segundo ela. Que honra que ela vai restaurar? Que honra que ela vai restaurar? Que honra que ela vai restaurar? É só que é fuga o LiuPen. Aliás, você tem razão, caga. Você tem muita razão. A Frost do antigo era bem melhor do que essa nova. Em quarto lugar, pra mim... Olha... Ei, meu Deus. Agora chegamos, puta que... Em quarto lugar, é o Mavado, cara. É o Mavado. Mavado. Mano... Nossa, não. Porque tem o clã do Dragão Vermelho, que é clã rival do Dragão Negro. Aí, pra isso aí, o Mavado roubou a arma do Cabal, e pipipipipopopó, e tem rivalidade com o Rissurral. Que merda, cê. Mano, cara... Cara... Patético. Não, pra daí depois descobrir que o líder do clã do Dragão Vermelho é o Daegon. É o irmão do Daegon. É que o Daegon era o tempo todo ali o cara que tava por trás ali do clã do Dragão Vermelho. Não, olha, é outro personagem ridículo, feito pra encher linguiça no Daegon Alliance, horrível. Diago, em terceiro lugar, pra você. Surral. Nossa, tá de cara. Nossa. Não, o primeiro tá guardado pra outro. Surral. Por que, cara? Literalmente é um personagem bosta, cara. É um personagem ridículo. Exato. É um personagem ridículo, cara. Porra. É esse sim um personagem esquecido mesmo. É um personagem esquecido mesmo. Tanto que, se eu não me engano, no MK11, né, ou no MKX, eu não tô lembrado. O Aaron Black vai lá e joga a cabeça dele ali. Rolando, cara. Né, rolando, que nem o Caoa rola quando ele sai da cama. Porra, aí não dá, cara. O Aaron Black vai lá e joga a cabeça dele. Booyoo pra você, hein. Terceiro lugar. Porra, o gato, mano. Eu nem fui, literalmente, esquecido. Tanto que ele é um bosta, ele é fraco, cara. E, porra, ele é um coração artificial, mano. Pra bater interessante é um coração artificial, cara. É? Que fica no meio do peito. Sim. É tipo... É tipo quando ele está aqui no pé, tá ligado? Tem um coração artificial, velho. Sim. K1, terceiro lugar. Olha só. Então, eu vou fazer uma divisão aqui. Porque não vai dar espaço pra fazer o resto dos personagens. Em terceiro lugar, eu coloco a Sindel e o Shao Kahn do MK11. A Sindel e o Shao Kahn do MK11. Por quê? Sindel. Meu Deus, não preciso nem falar, né? Quem é fã do Mortal Kombat de verdade, já vai sacar. Não precisa falar nada. Shao Kahn. Mano do céu. Mano do céu. Derrotado pela Kitana. Humilhado. Nossa. Do nada, ele prefere lutar com o Liu Kang lá no barco ao invés da Kitana. O Liu Kang nem humilhou ele não, mas ele prefere lutar com a Kitana. É traído pelo Shang Tsung depois que nem um cara de pau. Fudido. Caga. E também se tornou basicamente um servo da crônica. Shao Kahn não é isso, cara. Pelo amor de Deus. Não é, cara. Não é. Virou um capacho da crônica que nem a porra do Geras. E a Sindel, preciso dizer alguma coisa ou não? Preciso? Não, porque o pessoal já vai saber no vídeo que eu fiz aqui. O vídeo aqui que eu fiz. Putaço. Putaço da cara aqui com o que fizeram com a Sindel no MK11. Putaço. 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 De nervoso. Porque eu tô puto. Mudaram a história dela. Putaço. 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 É uma vadia, mano. Na modal. É uma vadia. Quase assim que é horrível. 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 Da onde? Da onde? Da onde, cara? Nossa. 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 Construí o MK3 e foi até o Armageddon, tá ligado? Isso. E olha que de O Deception, cara. No Deception a história dela lá. Nossa. Uma história foda, mano. Deception, a história dela. Muito bem do nome do Deception, mano. Tanto que ela é muito ponta fria e coxicana, cara. Ela é muito laço materno, tá ligado? Sim. Mãe coruja mesmo. E aí, essa nova aí, como é que é? Trata fria como se fosse uma escrava, ama o Shao Kahn, como se fosse o primeiro marido, mata o Jared. Mano, é triste, é triste essa cindela. Ridículo mesmo, ridículo, mano. E o teu, o teu Gui? Vamos lá, o meu terceiro... E aí, tá afim de abusar, pode-bum, colocar o Lennon Brega no MK11 como DLC? Terceiro lugar pra mim, tá? Pra mim... Ai, meu Deus do céu, cara. Eu já vou ter que colocar ela aqui, terceiro. É a Devora. Devorar? Isso. A Devora em terceiro. Existe um personagem pior que a Devora pra ficar em segundo e em primeiro lugar? Pra mim, pra mim tem. Pra mim tem dois... Dois piores. Eu nunca vou ter que colocar. A Devora... Gente, eu tenho certeza que os caras aqui vão citar ela depois. Mas eu já vou falar. A música do Lennon Brega. A Devora em terceiro. É ridícula. Ridícula. E forçaram a barra demais nela. Muito favoritismo pra ela. Ah, mas o Gui, ela matou a menina. Ela depois matou um ranço no MK11, cara. Ela é uma personagem foda, cara. Por isso. Por isso. Vai, eu matei um ranço pra matar a gente. É. Ah, nós, 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 nós matamos a Imperatriz. Segundo lugar, Tiago, pra você. Segundo lugar. Sindel. Do MK11, né? Do MK11. Ah, pô. Sindel do MK11, cara, o que que fizeram com ela? Transformaram ela numa prostituta barata. A história dela mudaram completamente. Fizeram ainda por cima um pam pam ali, fudido. Porque, ai, eu sempre abri o Shao Kahn. E matei o Jared. É, pô. Se ela foi sempre do mal, se ela sempre foi do mal, por que que precisou do Quan Chi ir lá fazer lavagem cerebral nela? Por que que precisou disso? Ah, certo. Sendo que ela foi sempre do mal, né? De acordo com o Quan Chi. Eu acho que foi por causa disso. Eu acho que eu sei por que eu fiz isso. Porque o Quan Chi, nessa história aí, disse que ele matou ela, entendeu? Aí, fez uma lavagem cerebral nela pra não matar ele. Ridículo, cara. Ridículo. Sim. Fizeram esse retcon ridículo. Retcon ridículo. De fazer ela sempre do mal, o que não é verdade. Se vocês jogaram Mortal Kombat Deception, vocês podem ver que o final dela é tão impactante pra história, que ao invés de ter dois painéis de final, tem três. E o último painel é literalmente a Sindel abraçando a Kitana. A filha. Abraçando a filha. Ah, é literalmente isso, cara. Aquele último painel, que é o painel adicional e se eu não me engano é só a Sindel que tem. Sim. Cara, já é melhor que a história dela inteira do MK11, cara. Pois é. Porra, é uma merda o que eles fizeram com ela no MK11, cara. É ridículo. É de uma fudição fudida. Nem te conto, cara. Horrível. Concordo. Porra, vai a merda quem escreveu ela desse jeito. Steve! Culpa do Steve! Essa é a verdadeira origem dela de sempre. Não, não é. Não é. É um retcon. É, não é. É um retcon fudido. É, não. Esse porra do Steve. Essa aí vai ser... É a história dela. É a verdadeira história dela. Não, não foi. Não, não foi. E pro Yu, pra você aí. Segundo lugar. Sindel também, mano. Do MK11. Acabaram com a história dela, cara. Tá bom. Horrível. 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 Pra você em segundo lugar. Segundo. Mano, olha só. Pode parecer bizarro isso? Eu acho que vocês vão ficar puto comigo, mas... Eu vou explicar. Eu coloco o Raven e o Dark Raven em segundo. O quê? O Raven, na moral. Todo tempo faz o quê? Eu vou consultar os Elder Gods. 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 Ele mata o Liu Kang. Ele mata o Liu Kang. Ele mata o Liu Kang. Mata todo mundo, tá ligado? Todo mundo, basicamente. É culpa dele sim. É dele. É dele. É dele. Aí o Dark Raven é o quê? Na minha opinião, ele é melhor que o Raven, tá ligado? O Dark Raven. Só que tipo, mano... Na primeira linha do tempo, os caras não aproveitam nada dele. Não fazem porra nem nada com ele. Sim. É humilhado pelo Shao Kahn. Devia ter uma luta mais da hora contra o Shao Kahn, o Dark Raven. E na segunda linha do tempo, o que acontece? O Dark Raven some, velho! O Dark Raven some! Não! É, não. Ele evapora. By the Elder Gods. Puff! Não tem que falar com os meus seus dedos, velho. O Elder é muito ruim, pô. O Elder no MK11, claro. Porque... Antes do MK11, ele era até bom, tá ligado? Sim. Mas... Estragaram o Elder. Estragaram em muito o Elder, velho. Tá, vamo lá então. Pra mim, segundo lugar. A... Aquece quente. Aquece quente. Meu pinto é uma alavanca, meu sacão. Uma barreta de povo até no fim do mundo. Aquece quente, olha. Aquece quente, olha. Pelo amor de Deus. Ele já no MKX, tem uma história bosta. 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 Uma das principais culpadas é ela. É a Cascade. Tá? Uma das principais culpadas. E por que inventaram essa coisa aí de poder. O poder da hora verde. O poder da hora verde. O poder da hora verde. Que daí... O poder ativa quando alguém importante pra você está em perigo, eminente. O poder da hora verde. O poder da hora verde. O poder da hora verde. Já sei até quem é. Já sei até quem é. Todo mundo já sabe que eu acabei o primeiro lugar. Ah! Vai. Fala ai Jack. Devorar. Devoro em primeiro lugar. Não porque ela matou a Milena. Não porque ela matou a Milena. Não tô nem aí pra porra da Milena. Só que ela matou a Skopper e você ficou puto com isso. Não ficou? Fiquei. Forçaram ela demais, fizeram um personagem muito forçado, fizeram ela como se ela fosse um personagem forçado dentro do primeiro grupo, se ela fosse nível, sei lá, nível teu, sei lá. Como se ela estivesse lá nos bastidores, sabe? Como se ela estivesse desde o MK1. É, mano, olha. Boyu, segundo, em primeiro. Pra você, em primeiro lugar. Kawan, em primeiro lugar pra você. Cara, olha só. Eu sei que poderia colocar devora, poderia, mas na minha visão, eu gosto da personagem, eu não acho um personagem bom, tá ligado? Na minha opinião. Ela é um personagem bom, sim. Só que, obviamente, exagerado. Ela é exagerada, sim. Meu Deus. Cara, mas eu não lembro mais de ninguém que eu possa colocar, além da devora, tá ligado? Então eu vou colocar devora primeiro também. Outro personagem além dela, eu colocaria o curral. O cara é crônica, olha só. O cara é miserável. Olha, realmente, como vocês falaram, é a pior boss da história de Mortal Kombat. É a pior, e pra mim, é a pior personagem de MK. Pra mim, conseguiram fazer alguém pior que o Rissurral. Pior que a Devorah. Pior que a T.S. Cage. Conseguiram fazer. Pior. Em questão de tudo. De construção de personagem. De motivação. De história. De tudo. Tudo. De cabelo. É. Que não tem... Mano, a Devorah tem até uns cabelinhos na Devorah, sabia? A Devorah tem até uns cabelinhos. Mas a Crônica não. A Crônica não. Mano, a Devorah... Nossa. A Crônica não dá. Olha, a Crônica não dá, velho. Não dá, porque... Ela não é uma titã. A Crônica não é uma titã. E outra. É que ela não se encaixa bem numa história, tá ligado? Porque simplesmente, ela é muito overpower. Então, é sem que eles nerfaguam ela, tá ligado? Ela é uma titã do tempo, cara. Porque simplesmente, ela poderia fazer basicamente destruir todo mundo com um simples toque. Mas não. O roteiro tá aí. O K1 apontou muito bem. Roteiro porco. Roteiro porco. A Crônica, ela é a titã. Ela é uma titã. Ela é mais poderosa que os Aldergoldes. Ela é a mãe de Shinnok e Cetrion. Eu até tinha esquecido que a Cetrion existia, sabia? É verdade. Eu acho que eu vou mudar um lugar pra Devorah. Pra Cetrion, tá ligado? Eu vou mudar. Quem tem primeiro a Voah é a Cetrion. Quem tem primeiro a Voah é a Cetrion. Quem tem primeiro a Voah é a Cetrion. Quem tem primeiro. A Cetrion não vai na minha lista. Eu até... Eu até vai. A Cetrion pra mim, tá? Eu até vai. A Crônica, velho. Se ela é uma titã do tempo, por que ela não fudeu com a porra toda já, mano? Ela é careca. Porque temos um roteiro. Ela é careca. Não, mano. É careca. É careca. É careca. É careca. Meus olhos. 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 Convista no fuso mais... Ficou caindo, gelando!